O preço da gasolina em Lages levanta suspeitas de um possível cartel na cidade. Agora à tarde o Ministério Público confirmou que vai investigar o caso. Um vereador foi em 10 postos de combustível para abastecer e acumular provas do possível cartel. E como mostram as notas, o preço é o mesmo em todos os postos. R$ 4,22 o litro da gasolina. E fizemos um levantamento, indo aos postos, abastecendo e tirando o cupom fiscal para que a gente pudesse juntar tudo isso depois e ver que postos diferentes, com estruturas diferentes, com número de funcionários diferentes, com faturamentos diferentes praticam o mesmo preço no litro do combustível. De acordo com a Lei Federal 8.137 de 1990, caracteriza-se cartel um acordo entre empresas concorrentes para fixação de preços, para assim eliminar outros concorrentes e aumentar o preço dos produtos, assim aumentando também os lucros. E isso, de acordo com o Sindicato dos Postos de Gasolina de Lages, não acontece. Realmente eu acho que é uma denúncia sem finalidade, porque quem falou praticamente não sabe da situação, porque hoje tem toro de seis, sete postos fechados devido à situação atual. De acordo com o Sindicato dos Postos de Combustível, o preço do litro da gasolina aqui na cidade varia de R$ 4,14 a R$ 4,39. E eles afirmam ainda que se alguns postos estão praticando o mesmo valor, é por coincidência e não por cartel. Mas independente disso, o povo está achando a gasolina muito cara. E eu acho que tem que baixar um pouquinho, porque baixou, na Petrobras baixou um pouquinho, alguns lugares, alguns postos já baixaram, então acho que dá para baixar mais um pouquinho ainda. Não, o preço está elevado, eu acho que teria que haver uma diminuição do preço para que nós conseguíssemos o trabalho ser mais eficaz. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.